só máquina hoje em só máquina de Belém para Recife, Guanabara serviço Galaxy Plus esse tapinha não vem Belém para Recife 22.29 Não, não é o que é melhor. Seu bispo de similares dalex polícia. Segui lá, se vai na hora de ver. Segui só dalex polícia. Vou embarcar aí na vara 22, 29, 28, 25 E esse Belém, se ela não vai focar mais Na vara Só que tá escuro Olha aqui no escritório do chofer Aí é máquina hein papai Aqui na hora de troca Com 500 RSD Parabéns aí a Guanabara 22, 29 é o que liga 2880 Marcedão Otorista vai até Até... Até... Picos... Agora um peitado ali, parece... Ele rola... Lá na bala... Olha o que lindo... Felizmente a luz aqui na parada... Tá bagun... É o jeito que a doença... E aí... E aí...